Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe uma super novidade de lançamento da Garnier, o Hidra Pool. Gente, fazia tanto tempo que eu tava louca pra contar dele pra vocês, porque eu me apaixonei por esse produto. Finalmente hoje eu vou falar. Esse aqui é o primeiro creme de limpeza ativador de cacho. Também faz parte da linha Cachos Poderosos de Garnier. Só que agora ela está mais completa, né? Pra atender a todos os tipos de cacheadas e crespas. Por isso que eu tô com dois aqui. Esse é pra cachos abertos, que é pra você que tem o cabelo parecido com o meu. Que vai do cacho 2B ao 3B. E esse daqui é pra cachos fechados, que vai do 3C ao 4C. Hoje eu vou falar mais sobre o cachos abertos, tá? Que é o meu tipo de cacho. Mas se o seu cacho for fechado, que vai do 3C ao 4C, corram lá no canal da Yuli Balzac. Eu vou deixar o link pro vídeo dela aqui abaixo na descrição do meu vídeo. Porque ela gravou um também falando mais especificamente pra cachos fechados, tá? Então corre lá pra assistir o dela. Então vamos lá falar sobre esse produtinho que eu tô amando e por que eu tô gostando tanto dele. Gente, cabelo cachado dá um trabalho caramba pra lavar, né? Esse produto, ele não é tipo um 2 em 1, um shampoo 2 em 1. Ele é tudo em um único produto, entendeu? Você não precisa ficar morrendo, lavando um monte de vez o cabelo pra ele ficar perfeito, super hidratado. E aqui na embalagem a gente tem as informações sobre ele. E ele fala aqui embaixo, ó, tudo em 1. Limpa sem ressecar, hidrata sem pesar e ativa para a melhor definição. E mais coisa, amiga, muito boa que a gente adorou saber, que ele é sem sulfato, parabeno e petrolato. Além de ser anti-sal também, viu, amiga? E olha, ele é produzido com extrato de bambu, reativa o formato dos cachos pra melhor definição, e hidratando da raiz até as pontas, oferecendo elasticidade e movimento. E o que foi que euzinha achei desse produto? Em um dos nossos encontros com a Garniela, a Elezinha falou uma coisa que, gente, define exatamente esse produto. Quanto mais você passa o hidrapul no cabelo, mais vontade você tem de passar. Ele amacia tanto o cabelo, é tão gostoso de ficar aplicando ele, ele é tão concentrado que dá vontade de você continuar aplicando, o cabelo vai ficando tão macio que não dá vontade de parar. É literalmente isso. Deixa eu mostrar a consistência pra vocês entenderem como ele é. Ele é muito grosso, muito concentrado, e quanto mais você vai aplicando no cabelo, ele vai deixando aquela coisa super macia, então não dá vontade de parar nunca. E ele ajuda demais a desembarassar o cabelo. Eu amo desembarassar o cabelo no banho, vocês sabem, eu sempre falei pra vocês. E com esse produto eu tenho mais vontade ainda de desembarassar no banho, é muito mais fácil, prático e rápido, sabe? Meu cabelo dá muito nó e é aquele triste de tirar, acho que vocês me entendem, também acontece com vocês. E ele me ajudou muito a deixar o meu cabelo mais maleável, pra eu desembarassar e não quebrar tanto. Consegui desembarassar o meu cabelo sem ficar tanto cabelo na escova, sabe? Tanto que quebra quando você tá penteando o cabelo. Diminuiu bastante a quebra do meu cabelo por causa disso, que ele hidratou melhor, deixou mais maleável, pra eu desembarassar mais fácil. Até tá mais rápido o meu processo de desembarassar o cabelo no banho. Agora eu vou dar vários truques pra vocês de como usar esse produto, tá? De várias maneiras diferentes, sem ser o comum. A forma de usar dele, mais comum, a normal, tradicional, é o seguinte, ele vem falando aqui atrás no produto, tá? Aplique sobre os cabelos molhados, massageando suavemente. Enxague abundantemente, repita a operação. Eu gosto de fazer o seguinte, eu pego a quantidade do produto e aplico só na minha raiz e vou massageando, tiro e depois eu aplico da raiz até as pontas. E aí esse momento aqui eu espero um pouquinho, dou uns dois minutinhos pra ele agir e depois eu começo a desembarassar das pontas até a raiz. E desembarassa muito mais fácil, viu? Agora vamos para as maneiras de usar de forma bem diferente aí. E uma dica para quem quer cachos mais definidos, aplica o hidrapool da maneira que eu acabei de falar pra vocês, massageando, enxago, aplica no comprimento inteiro, enxago o cabelo, beleza. Vai pra finalização, aplica o recriador de cachos. Gente, essa duplinha aqui, junta, juntinha, dá uma definição que vocês não têm ideia. Por isso que meu cabelo tá tão bem definido, vocês estão vendo, né? Eu usei essa duplinha aqui pra minha finalização, o hidrapool e o creme recriador de cachos. Por isso que ele ficou bem definido. Outra maneira que eu tô adorando é quando meu cabelo tá super feiozinho, já tá no meu segundo dia de day after, ele tá muito assanhado, os cachos já não tão mais legais. Eu pego meu hidrapool, uma quantidade pequena, não muito grande, como se fosse o creme, e misturo com água. Esse aqui é um borrifadorzinho com água. Eu faço essa misturinha aí que vocês estão vendo agora, e vou aplicando no meu cabelo pra tirar o assanhado. Como se fosse um leite de pentear caseiro, sabe? Só que ao invés de colocar no borrifador, fazer essa mistura, eu gosto de colocar na mão mesmo. Você pode colocar no borrifador, que fica mais prático, mas eu gosto de fazer assim. Então meu borrifador só tá com água, e eu vou misturando com o hidrapool e vou aplicando no cabelo. Dá uma definição instantânea incrível. O cabelo volta, recupera muito fácil a definição, além de diminuir o frizz, tá? Que eu também fico arretada quando meu cabelo tá muito day after, que tá cheio de frizz, eu me jogo no hidrapool. Gente, vale lembrar também que você é livre pra testar o produto da maneira que você quiser, e inventar maneiras de usar. Eu inventei uma minha aqui. Então se joga e testa, tá? O que vale é experimentar, não só da maneira que tem falando aqui, como você deve usar, mas vai experimentando de várias formas diferentes, que com certeza você vai encontrar uma toda especial e só sua. E não esquece, se você testar uma maneira diferente, volta aqui, vem nos comentários e diz o que você fez, como você fez, que com certeza todo mundo vai adorar. Eu vou lá saber. E essa foi a versão cachos abertos, tá? Lembra que cachos fechados, se o seu cachinho é mais puxado pro crespo, corre no canal da Yuli Balzac, que ela postou o vídeo falando só sobre o cachos fechados, tá? Então vai ter dicas pras meninas que tem o cacho mais crespo. Experimentem o Hidrapool e me contem também aqui, tá? Mesmo que você não tenha usado de uma maneira diferente, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam deles. O aberto e o fechado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores, e dessa super novidade. Eu amei, tô usando muito, tava louca pra contar logo pra vocês sobre ele. E testem, tá gente? Testem, por favor, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Não se esquece de clicar no gostei pra mim aqui embaixo, se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me acompanhe nas redes sociais, aqui estão todas pra vocês. Eu posto muita dica lá também, tá? Meu Instagram é jessicamelooficial. Meu Snapchat, blog jessicamelo. Facebook, facebook.com.br jessicamelo.blog. E no Twitter, jessicamelo__28. Ah, e no Instagram da Garnier também tem muita dica legal. Então corre lá e acompanha também. Garnier Brasil. Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.